E aí gurizada, tudo beleza? Hoje gurizada, vou estar mostrando para vocês mais uma colheita de mel Colheita de mel aqui nessas três caixas aqui Estão as três com duas melgueiras a cada Olha só, já tem abelha para fora, já está faltando espaço para elas Hoje eu vou fazer a colheita de mel para estar liberando espaço para elas O Lucas já está fumaciando elas, tem que fumaciar bem porque essas abelhas aí são brabas aqui, meu Deus Então gurizada, vamos fazer a colheita de mel Então vocês que acompanharam os manejos nessas colmeias aqui Agora vamos para a colheita de mel Então você que não é inscrito no canal ainda vai lá, se inscreve Eu vou botar aqui que elas já estão vindo Vai lá, se inscreve, já deixa o like E vamos lá, vamos fazer a colheita do mel Vamos gurizada, vamos começar a peleia aqui Só sei dizer que elas estão bravas Vamos ver se encheram de mel Olha aí gurizada, fazendo favo na tampa Passou, passou da época de colher mel Já podia estar colocando mais melgueiro Olha aí gurizada Lotado de mel Lotadinho de mel Os bichinhos são bravos Brabo é apelido Olha aí pessoal, cheio de mel Ali ainda tem uma posturinha ali Mas isso não quer dizer nada Separar todos eles aqui Fica mais fácil Também tem um pouquinho de postura ali pessoal Olha ali ó Um pouquinho de postura Mas isso Vamos centrifugar e vamos botar botando de volta o mel aqui O mel não Olha aí Completinho de mel Vocês acompanharam os maneiros aí pessoal Que acompanham o canal aí Viram que nessa colmeia Eu fiz aquela Eu cortei os Os zangão Olha aqui Aqui ainda tem postura Ainda tem uns quadros com postura Esses vamos ter que estar deixando Vamos ver como é que está a melgueira de baixo Aqui está com 10 quadros Eu coloquei aquelas meia lâmina de cera Olha aí Olha aí gurizada Completinho de mel Cheinho de mel Tudo cheio Completinho de mel Não tem postura É só naqueles Quatro quadros ali Da melgueira de cima Que tinha postura Tudo cheio Acho que não tem que tirar essa aqui Inteira Olha aí gurizada Tudo cheinho de mel Tem uns quadros do meio Sem postura Só com mel Então pessoal Eu vou estar tirando aqui Devolvendo aqueles quadros Com crias ali De volta aqui E depois vou estar mostrando para vocês Nas outras colmeias Vou dar um pause aqui Para que eu continue depois com o vídeo Vamos para outra gurizada Ai tomei um feijão na mão Tirar a luva para ligar Vamos ver como é que está Também pedindo mais melgueira Aqui ainda está com 10 quadros também Olha aí gurizada Melzinho branquinho Completinho de mel Tudo mel de unha de gato Melzinho branquinho Aqui também tinha crias na melgueira Também tinha crias na melgueira Também fiz aquele processo Que vocês já viram aí no canal E funcionou Só naquela primeira lá Ainda tinha um pouquinho de cria Mas é normal É normal Quando a rainha É boa É isso mesmo Olha aí Tudo percoladinho Gol de bola Também está com duas melgueiras Olha aí Gol de bola Até que hoje elas não estão Não estão defensivas E visto os outros dias Vamos ver lá de baixo Como é que está Olha aí 100% percolado Só mel Sem nenhuma cria Olha que beleza Nossa o fumegador Olha que maravilha Já botei uma maravalha Agora está virado no tocha Esse fumegador Tá pessoal Dá um pausa aí no vídeo Depois voltemos ali Com a outra caixa Vamos para a outra Gurizada Bem colar Fumacinha por baixo Fumacinha do Johnny Bem propolisado Vá Tirar um do meio Aqui que é mais fácil Olha aí Pensa Fumacinha do meio Vamos lá. Chegaram a grudar um favo no outro. É isso aí pessoal, temos no forte da florada agora, isso aqui bota as melgueiras, 15 dias e já dá para colher mel de novo, já está tudo cheio de novo, olha só o tamanho desse favo. Tem que ser rápido porque a chuva está vindo. Agora tem sol, mas daqui umas 3, 4 horas já vai estar chovendo. Olha que beleza! Ainda tem um pouquinho de postura, bem pouquinho no cantinho, mas não tem problema. Ficou mais um aqui na lateral. E vamos ver como é que está debaixo. Aqui já está com 9 quadros, cabe melhor de manejar. Olha aí gurizada, cheinho de mel, beleza. Então gurizada é isso aí, nós vamos finalizar aqui a colheita de mel, depois está devolvendo as caixas, daqui 15 dias com certeza vai ter colheita de mel de novo. Até funciona. Beto mesmo, para um novo vídeo. Até! Tchau, tchau, tchau!